César é derrotado após tentar tomar lugar de Maju na Globo e outro âncora é anunciado César pode ter seu possível posto de âncora do jornal hoje tomado por Arlan Cerveriano Programado para substituir Maju Coutinho no telejornal O apresentador pode ser remanejado para outro telejornal da Globo Diferentemente do que foi anunciado há alguns tempos De acordo com o portal em off, o César está furioso nos bastidores da Globo Após o nome de Arlan Cerveriano Será apontado como o favorito para substituir Maju Coutinho no jornal hoje Já que a profissional será remanejada definitivamente para o Fantástico César já tenta prestígio ao alcance nacional na emissora há um bom tempo E fez planos assim que Sandra Annenberg foi retirada da bancada do jornal hoje Conta-se também que César chegou a chorar para os amigos próximos Ao desabafar sobre a quantidade de trabalho que tem na Globo E ainda assim não tem o prestígio que julga ser merecido Eita pessoal! O que é que vocês acham disso tudo? Comentem aqui abaixo, deixe seu like e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho